Agora são 12 horas e 3 minutos e a gente vai de entrevista ao vivo aqui no Agro em Revista. A gente vai falar de um lançamento da Ascensa que chega com a promessa de combater fungos, mas que também tem efeito bactericida. É o Cuprital 700, um defensivo químico que também pode ser usado para desinfecção pós-colheita do café. E quem vai falar agora com a gente ao vivo sobre esse assunto é o Renato Francischelli, que é diretor comercial da Ascensa Brasil. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Mais. É bom ter você aqui conosco, viu? Obrigado, Zé Marcelo. Obrigado pelo convite. Em meu nome, em nome da Ascensa, vamos conversar um pouquinho sobre Cuprital, vamos conversar um pouquinho sobre ferrugem, vamos conversar um pouquinho sobre o café do sul de Minas. Aliás, quando fala em café do sul de Minas, dá água na boca, né? Gosto muito do café aí da região. Vocês acabaram de apresentar esse defensivo aos produtores mineiros do café aí no sul de Minas mesmo, né? Um evento que dessa vez foi realizado de forma online por causa da pandemia, não é? Exatamente, Marcelo. A gente está participando, juntamente com a cooperativa Minas Sul, em Varginha, de um evento que acontece durante essa semana. Eles denominam o evento como Compra Minas. É um evento que já está na 16ª edição, só que esse ano é um pouco diferente devido à pandemia. Os produtores não podem ir presencialmente na cooperativa ou nas filiais, né? Mas eles têm todo o seu grupo de assistentes técnicos à disposição de todos os produtores que podem ligar, podem conversar, eles podem visitar os produtores, conversar e tirar todas as dúvidas de toda a linha da cooperativa, que tem mais aí de 15 mil itens na cooperativa, e tirar dúvidas sobre o nosso produto Cuprital, além do que eles podem conseguir bons preços, boas condições comerciais e boas condições de pagamentos diferenciadas aí. Então, é muito bom participar junto com a Minas Sul, dessa Compra Minas, que vai até o dia 15, Marcelo. O Renato, e aí falando exatamente desse produto de vocês, é um defensivo à base de cobre, e o cobre já é utilizado na cafeicultura há muito tempo, né? No caso específico desse produto de vocês, qual que é a diferença? Exatamente, Marcelo. O cobre é um produto usado na cafeicultura, acho que deve ser o produto mais antigo usado na cafeicultura, como um fungicida. Porém, os produtores tinham até então a utilização de cobre na forma de pó molhável, aqueles cobres pós. Então, o nosso diferencial, o principal diferencial nosso é, sem dúvida, a nossa formulação, que é uma formulação líquida, uma formulação que não traz problema na hora de fazer a cauda, não traz problema de entupimento de bico. E, com isso, ele traz uma facilidade, ou seja, o produtor, é mais fácil para o produtor fazer a aplicação, ele não tem problema de, nenhum problema com o cobre. Além do que, o nosso produto é o produto mais concentrado em cobre do mercado. Ele tem 700 gramas de cobre metálico por litro. Para você ter uma ideia, esse produto, um litro, pesa quase 2 quilos. É um produto 100% líquido, ele se apresenta na formulação suspensão concentrada. E, com isso, ele tem uma deposição desse cobre, porque o cobre é um fungicida protetor, ele tem a aplicação ajustada para que cubra todas as folhas e ramos. É muito importante cobrir tudo. E, como você disse no início, o cobre, além de ele ser um fungicida para o controle da tão temida ferrugem do cafeiro, ele é um bactericida. Então, no pós-colheita, quando ficam as feridas causadas pela colheita, o cobre tem um efeito bactericida, ou seja, um efeito de limpeza desse cafezal. E nós sabemos que a ferrugem do café não só estraga ou acaba com a produção da safra, mas a ferrugem do café, com toda a desfolha que ela causa, vai acabar também com a próxima safra. Ou seja, é muito importante a utilização de controle de fungicidas para a ferrugem. O cobre, no caso nosso cupritau 700, ele é um multissítio e ele consegue evitar a seleção de raças que podem ser resistentes aos grupos químicos dos triazóis, carboxamidas e estruberurinas, que são muito usados no café também. Então, o cobre tem todo um histórico dentro da cafeicultura como sendo um produto que se usa a partir da colheita, logo após a colheita, e ele se usa até aí o meados do verão e nos finais, juntamente com os triazóis, as carboxamidas e estruberulina, para dar um controle efetivo da ferrugem do cafeiro, que é, como eu disse, a principal doença do café. No nosso caso, a gente também tem o controle da cercóspora. A cercóspora também é uma doença importante no café e no uso do cupritau, ele também tem um controle muito bom sobre a cercosporiosa, ou a cercóspora do café. Ou seja, a lavoura, ela entra saudável, com toda a saúde dela preservada, para a produção da próxima safra, é isso? Exatamente, Marcelo. O controle da ferrugem, ou desde que você comece a usar cobre, logo após a colheita, você mantém esse enfoliamento do café, você mantém a sanidade perfeita do seu cafezal, para que ele já tenha uma próxima safra com folhas, que ele possa ter uma grande floração e preparar para a próxima produção. Ou seja, você não tem uma quebra ou uma queda excessiva de folhas, uma ferrugem descontrolada. E quando você usa somente um fungicida de sítio específico, quer dizer, só controla o fungo num sítio específico, esse fungo pode sim criar uma resistência. E o uso do cobre vem a somar com isso, ou seja, ele limpa completamente. A palavra que a gente pode usar é sanidade da lavoura. É uma lavoura que fica praticamente sanada da ferrugem com a utilização de cobre no início, logo após a colheita, depois cobre durante o verão e ao final do verão, do médio para o fim do verão, a adição dos fungicidas de sítio específico juntamente com o cobre. Aí pode ter certeza que você vai ter uma lavoura de café limpinha para a próxima safra. Agora, Renato, para a gente finalizar, você disse que o cobre de vocês é diferente porque ele já vem diluído, diferentemente do cobre em pó, que ainda na propriedade precisava ser feita a diluição, isso acabava às vezes entupindo o bico dos aplicadores. No caso específico do produto de vocês, tem cuidados especiais na hora da aplicação e depois dessa aplicação, uma vez que ele já vem diluído? Nosso produto não precisa ser previamente diluído, ele pode ser colocado diretamente dentro do tanque, a formulação, deve ter uma formulação líquida excelente de diluição, então não tem que fazer pré-diluição, ele não entope bico, ele não causa nenhum problema na hora da aplicação. Como eu disse, o produtor, utilizando de um bom pulverizador, ele cobre muito bem todas as folhas, não há problema nenhum. Lembrando que o cobre para ser fungicida deve ser registrado como fungicida. Não adianta falar que qualquer cobre é fungicida, não é. Ele tem que passar pelo CRIV, do Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama, dentro das regras de um agrotóxico. Não é qualquer cobre que é fungicida. O nosso é, é um diferencial de concentração, ele não tem que descartar muita embalagem, a dose é pequena, a dose depende do assistente técnico visitar a propriedade para ter uma certeza do uso da dose e ele é uma formulação líquida que traz excelente aplicação para o produtor. Muito bem, Renato Francisquelli, diretor comercial da Ascens aqui no Brasil, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos e muito sucesso para vocês aí, viu, seja sempre muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Ok, muito obrigado Marcelo, é um prazer estar aqui novamente com vocês e podem contar com nós a qualquer momento aí, estamos à sua disposição.